Legal, agora eu quero ver se tem alguém que veio aqui pela primeira vez. Alguns aí que estão assistindo pela primeira vez. Bom, para quem está assistindo pela primeira vez, eu vou apresentar aqui o nosso professor, Marcos Eberlin, e vocês vão gostar bastante, viu gente? O pessoal está aqui, voltou porque foi muito bom nos outros, nos nossos outros eventos aqui, né professor? O pessoal gostou, riu bastante, né? Bom, vou apresentar para vocês algumas características, algumas formações aqui. Ele é coordenador do Discovery McKenzie, que é o Núcleo de Pesquisas em Ciência, Fé e Sociedade da Universidade McKenzie. Ele também é pesquisador da Unicamp, autor do livro que vocês viram aqui, que foi sorteado, Fomos Planejados. Ainda tem desse livro, professor? Tem? Então vai estar disponível lá atrás para o pessoal que quiser levar para casa, que não foi sorteado. e também PHD em Química, e tem bem mais coisa aí nesse currículo, né? Bom, vocês que assistiram todos os dias, e também os que estão chegando pela primeira vez, com certeza tem algumas dúvidas, e esse é o momento que a gente vai tirar essas dúvidas. Então, nós estaremos disponibilizando aí para vocês um QR Code, é isso, Aline? Um QR Code, você vai poder entrar nesse QR Code e mandar a sua pergunta. A gente vai estar selecionando aqui algumas perguntas e vão... E esse é o momento que a gente vai colocar o professor na parede aqui, para ele responder tudo. Vamos ver se dá certo. E a gente vai começar já. Vocês já podem começar, já podem mandar a pergunta. Eu vou começar com uma pergunta, professor, que foi interessante para mim, uma coisa que eu descobri aqui, e talvez alguns de vocês também tenham essa dúvida. Nós gostaríamos de saber, professor, qual é a diferença entre design inteligente e criacionismo? É a mesma coisa? Porque é muito parecido, né? Olha... Ih, esqueci seu nome. Jenny. Jenny. É Jenny? É Jenny. E todos. Há uma confusão geral, ampla e restrita, sobre o que seria criacionismo e design inteligente. O pessoal diz assim, Olha, design inteligente é criacionismo disfarçado em ciência. Por que que eles fazem essa acusação ao design inteligente, tentando linkar o design inteligente ao criacionismo? Primeiro porque criacionismo é um pouco difícil de definir, mas normalmente quando se fala em criacionismo, está se referindo ao criacionismo bíblico. E o criacionismo bíblico, Jenny, é aquela percepção de que um Deus criador criou todas as coisas de acordo com o que descreve a Bíblia. Então, o criacionista bíblico, ele já sabe como tudo aconteceu, não é? Porque há um livro que nos conta sobre isso. Ele sabe quando que o universo foi criado, como foi criado, tem detalhes sobre isso. Ele sabe que há um Deus, ele sabe o nome desse Deus, ele sabe que há anjos, que há entidades sobrenaturais. Ele conhece toda a história do começo, do meio e fim, não é? Não só como que o universo foi formado, quem é que formou todas as coisas, quando, inclusive, não é? A gente sabe. E aí ele vai, na ciência, essa é a percepção que temos, não é? Procurar evidências de que o relato bíblico é verdadeiro. E a gente acha um monte, não é? Na arqueologia bíblica, nas NN áreas da ciência, a gente procurando, vai encontrando e encontrando evidências de que a Bíblia é verdadeira. Mas, do ponto de vista científico, você pode colocar uma restrição nessa abordagem, porque você já parte de um pressuposto. Eu falei ontem que o bom cientista, ele por si, a ciência tem seus pressupostos, mas que foram estabelecidos com o exercício da ciência. Mas o cientista em si, ele não deve ter pressuposto nenhum. Então, ele não vai poder chegar na ciência e falar, eu vim aqui para provar que Deus existe, porque eu sei que Ele existe. Aí eu vim aqui para provar que a Terra é jovem, porque eu sei que ela é jovem. Então, se você analisar pela ciência, esse é um exercício que fica um pouco complicado de a gente defender, vamos colocar assim. É por isso que eu gosto da abordagem do design inteligente, porque o design inteligente é completamente oposta, a abordagem é completamente oposta ao do criacionismo bíblico. Às vezes as pessoas confundem, mesmo entre nós a gente faz essa confusão. É assim, o teórico do design inteligente, ele só sabe que nada sabe. Ele é um cientista. Ele não sabe se a Bíblia tem... Ele pode até saber, mas ele não sabe, entendeu? Ele não sabe se a Bíblia tem razão. Ele não sabe se há um Deus. Ele não sabe nada. E ele entra na ciência para jogar o jogo da ciência, como a ciência nos pede que esses jogos sejam jogados. Então, ele vai lá, ele vai se despir, lembra? Ele fica nu, literalmente nu das suas posições filosóficas e teológicas. E ele veste o avental branco, as sandálias da humildade, e fala, agora eu vou investigar, e vou tentar ver o que a ciência me fornece de dados. Então, você vê que a gente partiu já de posições antagônicas. O criacionista bíblico, ele sabe que a Bíblia tem razão, e ele vai na ciência procurando evidências. Ou o teórico do design inteligente, ele não sabe nada. Então, nós temos teóricos do design inteligente que se declaram agnósticos. Tem outros que se declaram ateus. O David Berlinski, um dos maiores defensores do design inteligente, ele fala que ele é ateu. Ateu sim, eu não creio em nada. Mas eu creio na ciência, eu creio no poder da ciência, eu creio que a ciência pode nos levar à percepção de que há uma inteligência no universo que eu não quero identificar com nada. Ele fala isso, abertamente. É uma posição equivocada, eu acho, mas é uma posição que pode ser assumida dentro da ciência. Ela é cabível dentro do jogo científico. Eu só sei que nada sei. E aí, dentro do design inteligente, dessa posição que a gente não sabe nada, a gente vai procurar, à luz dos dados, quais seriam as evidências. Será que processos naturais não guiados ou uma mente inteligente teriam formado o universo? E, no design inteligente, a gente descobre o quê? Que foi uma mente inteligente. E aí, mas a gente descobre que a gente também não tem mecanismos de dizer quem essa mente seria. E a gente fala, olha, eu só sei que é uma mente inteligente, eu não sei mais nada além disso. E o design inteligente fala o quê? Então, olha, a ciência não tem mecanismos, ela não tem ferramentas para dizer quem é essa mente. A ciência, portanto, é limitada. Ela não tem o monopólio absoluto do saber e da razão. E a gente vai ter que entregar essa informação para que, com boa filosofia e boa teologia, as pessoas coloquem lá em cima dessa informação quem ele acha que essa mente seria. Então, por exemplo, eu sou um criacionista bíblico. Como gente. Eu sou um criacionista de terra jovem. Olha só, a pior espécie de criacionista que possa existir. Você quer apanhar? Seja criacionista. Quer apanhar muito, muito? Seja criacionista de terra jovem. Achando que o íon da Bíblia é dia mesmo, 24 horas, você vai apanhar bastante, não vai? Eu sou... Agora, como cientista, eu sou do design inteligente. Porque eu quero jogar o jogo da ciência. Eu quero falar, olha, foi uma mente inteligente, eu não sei quem foi. Agora, fora da ciência, cada um do design inteligente tem a liberdade de interpretar essa informação com a sua filosofia e sua teologia. Por isso que eu defendo, por exemplo, que é o Deus bíblico. Eu acho que ele ganha de goleada. Outros no design inteligente acham que é um ser que permeia o universo, uma inteligência etérea e tal. Então, nós temos um professor lá que é do design inteligente, mas ele acha que é alguma coisa assim, indefinida. Outros no design inteligente acham que são vários deuses. Ou o Deus já foi embora, ele é deísta. Ele criou o universo e foi para o outro. Fazendo uma comparação, então, entre criacionismo e design inteligente, quando a gente entra no assunto das deficiências, das síndromes que existem, se a gente fosse só pelo lado criacionista, a gente poderia entrar na margem do pecado. Mas como a gente explica isso apenas pelo design inteligente? A gente fala no design inteligente que o designer não tem a obrigação de ser perfeito. Então, quando você compra um carro e vê que ele tem alguns defeitos, você não fala, isso aqui foi uma explosão que fez, porque tem um defeito. Você reclama do designer, você fala, o designer não foi assim tão bom. Então, à luz do design inteligente, o designer não tem a obrigação de ser perfeito e de ter feito tudo com extrema perfeição. E aí, a gente, do ponto de vista científico, faz todo sentido. É óbvio que eu acho que o criacionismo bíblico tem uma explicação muito melhor. Muito melhor. Mas a ciência também, do design inteligente, não tem problema algum com os problemas que a gente vê na vida. Porque, inclusive, a gente sabe que tem fabricantes que fazem as suas máquinas para que elas durem um certo tempo. já intencionalmente defeituosas, vamos dizer assim, ou não perfeitas. Aí bate até com o aspecto do criacionismo bíblico. Deus não... Depois da queda, Ele colocou alguns probleminhas na gente, para que a gente viva menos e tudo mais. Certo. Agora, uma das perguntas que já chegou aqui para a gente. Por que a datação das rochas fala que a Terra tem milhões de anos? Eles simplesmente estão fazendo errado? É, olha, a parte de datação é muito interessante. Eu acho que eu vou gastar um certo tempo com isso, está bom? Porque é importante. Olha, primeiro eu queria dizer para vocês que nenhum método de datação é cientificamente seguro. Sabia disso? E eu vou tentar fazer uma analogia, vocês vão entender. Olha, suponha que tem aqui um copo com água. Tem água nesse copo. E está gotejando água no copo. Vocês estão vendo o copo aqui, não é? Todo mundo está vendo o copo? Vocês fizeram o prézinho, não é? Consegue trabalhar com conceitos abstratos. O prézinho é para isso, não é? Olha, vocês estão vendo o copo. Está pingando água, não está? Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Há quanto tempo... Gene, há quanto tempo está pingando água nesse copo? O que você teria que saber para poder responder essa questão? Você ia ter que perguntar o quê? Há quanto tempo ele está aí? Há quanto tempo está gotejando? Não, eu quero saber há quanto tempo está gotejando. Você vai ter que perguntar para mim o quê? Qual é essa taxa de gotejamento? Sempre foi a mesma? Aí, talvez estivesse gotejando mais rápido antes. E agora está desacelerando. Pode ser o contrário. Pode ser que estivesse gotejando mais lento e está acelerando. Aí você vai me perguntar, será que tinha água no início? Eu perguntei, há quanto tempo está gotejando? Aí você vai falar assim, o copo estava vazio no início? Estava cheio? Estava meio cheio? Aí eu, como cientista, do ponto de vista dos métodos de datação, vou responder o quê? Não sei. A gente não sabe, na realidade, se o copo estava vazio, se o copo estava cheio, se ele estava meio cheio. A gente não sabe se esse gotejamento sempre foi constante, ou se ele acelerou e se ele está desacelerando. Então, os métodos de datação têm que fazer o quê? Pressupostos. Tem que assumir algumas pré-condições que ninguém tem a menor ideia. E, portanto, nenhum método de datação é seguro. Porque ele tem que assumir algumas condições que ninguém sabe se essas condições realmente são verdadeiras. Agora, vamos para alguns métodos específicos. Por exemplo, carbono-14. Você tem que assumir que, por exemplo, a taxa de incidência de raios cósmicos na atmosfera sempre foi a mesma. Se teve um dilúvio universal, por exemplo, isso caiu, mudou muito. O ciclo de CO2 foi sempre o mesmo. Você tem que assumir que a taxa de decaimento é sempre a mesma. Uma vez eu assisti a uma palestra de uma amiga minha sobre carbono-14, e ela falou assim, olha, o método de carbono-14 é esse aqui, só que a gente tem vários problemas. A gente tem que assumir isso, 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 isso. A gente tem isso, esse, esse problema e tal. A gente mede uma intensidade que é 10 a menos 12 da intensidade original. A gente faz um monte de coisas e tal. Aí ela acabou a palestra, eu falei assim para ela, olha, minha amiga, eu antes da sua palestra tinha dúvida se o método de carbono-14 funcionava. Agora eu tenho certeza absoluta que não. Então, olha, descanse em paz. Não há um método seguro. Aí, muito dos raciocínios que são feitos é um raciocínio circular. A rocha é usada para datar o fóssil, o fóssil é usado para datar a rocha. Agora, eu tenho um método de datação que eu acho que é bem seguro. Tecido mole não sobrevive por muito tempo no meio ambiente. E a gente descobriu tecido mole em dinossauros. Significa que a vida é realmente muito curta nesse planeta. Outra coisa, gente, você vai em cima dos Alpes e encontra nos Alpes restos de animais marinhos. É lá, 11 mil metros. E a gente sabe que a erosão, o Ariel Roth explica isso muito bem no livro, Lincando as Escrituras com a Ciência, ele fala isso, a erosão come, ela limpa o topo das montanhas em uma taxa de 4 centímetros por ano, alguma coisa assim. Então, se realmente a Terra tem milhões e milhões de anos, como se imagina, não deveria ter mais restos de animais marinhos no topo dos Alpes, porque eles dizem que aquilo lá foi uma elevação lenta, gradual e sucessiva do fundo de um mar até dar uma montanha. Mas a gente vai lá e está os animais, o resto de animais fósseis, de animais marinhos em cima dos Alpes. Então, a Terra é muito, muito jovem. Tem N e N evidências, muitas. Um livro que eu quero escrever é Milhares, Não Milhões. Porque, apesar dos métodos de datação serem inseguros, existem várias outras evidências, bem mais concretas, apontando para uma Terra jovem. Legal. Alguma vertente da TDI defende a teoria da Terra plana? Uau! Eu sempre tenho perguntas que eu sempre fico torcendo para que ninguém faça. Primeiro é essa, da Terra plana. Segundo é se o homem já foi na Lua. Houve uma discussão muito acirrada, vocês seguiram isso na internet e tudo mais, se a Terra seria plana, se seria esférica. Parou, não é? Não sei se vocês têm seguido. E aí... Quase que eu pergunto, vou poupá-lo. Qual que eu acho? Eu acho que é muita, muita, muita evidência favorável a uma Terra redondinha. Mas eu nunca estudei muito a fundo. Os argumentos dos terraplanistas, no primeiro momento, parecem fazer sentido. Eu acho que a Terra é redondinha. Só isso? Ok. Como o design inteligente interpreta os períodos evolutivos da humanidade, paleolítico e neolítico? É, tem toda essa parte aí de... registro fóssil e tudo mais, aquelas camadas. Eu falei ontem aqui, tem um documentário que quando você chegar em casa, você tem que assistir. Quem tem Netflix aqui? Netflix, todo mundo, quase todo mundo. Põe lá, Is Genesis History? Seria o Gênesis História? É um documento fantástico. Eu assisti umas três, quatro vezes. Toda vez que eu assisto, eu gosto de novo. Filme, a gente... É igual o Titanic. Titanic dá para assistir umas onze vezes, não é? Não? Eu acho legal. Qual o outro? Aquele lá, o vovôzinho, o Up. Nossa, já assisti umas quinze vezes. O malvado favorito do um e dois. O três é uma desgraça. Mas o um e dois é muito bom. E esse Is Genesis History, ele fala sobre essas camadas, sobre essas datações, sobre esses milhões de anos, os hominídeos e tudo mais. Não faz sentido. Um dos... Existem... A gente ficaria aqui horas e horas falando sobre isso. Mas as camadas geológicas, por exemplo, elas ficam bonitinhas, uma em cima da outra. Não tem nenhum sinal de erosão. O que isso significa? Que elas foram depositadas muito rapidamente. O modelo do dilúvio, em que esse planeta foi abalado por uma grande catástrofe, movimentação muito rápida de placas tectônicas e tudo mais, fazem muito mais sentido, explicam muito melhor. Is Genesis History fala sobre isso, como que você interpretaria toda essa camada geológica à luz de uma grande catástrofe universal, que criou essas camadas em uma deposição muito rápida. E as evidências são todas favoráveis a uma deposição rápida. Então, esquece essa história de que existiram eras de milhões e milhões de anos em que humanoides apitaram esse planeta. Eu falo no meu livro, o homem de Java, o homem de Neandertal... O Neandertal, existem vários e vários artigos científicos recentes, tem um que fala assim, more humans than humans, mais humanos do que humanos. Neandertal, você fica achando que era um ser rudimentar, bruto. Ele era mais alto do que a gente. Ele tinha um cérebro maior, as suas ferramentas eram melhores. Eles eram melhores, mais humanos do que a gente. Há toda uma reinterpretação desses hominídeos, desses elos perdidos, dessas camadas, à luz de uma Terra bem jovem, e de uma existência do homem nesse planeta por milhares, não milhões de anos. Ok, tem uma pergunta aqui, professor, referente à evolução. Evolução. Se a teoria da evolução está errada, por que o ser humano não para de evoluir? Fisicamente, mentamente? Sim. Ó, por que nós não paramos de evoluir? Porque não para. Não, se a evolução estivesse certa, a gente continuaria evoluindo. É, acho que deram como exemplo aqui, pessoas que não nascem mais conciso, a evolução da mente do homem. Ó, a luz do design inteligente, o que a gente diz sobre essas modificações? Os seres vivos foram criados pelo designer com uma capacidade absolutamente fantástica de se diversificarem e se adaptarem ao meio ambiente. Então, por exemplo, talvez o casal original fosse de morenos, com uma quantidade razoável de melanina. Agora, quando você vai para um lugar que não precisa de proteção do sol, você vai lá na Finlândia, você quer tomar sol, não proteger dele. O que acontece? Você vai ficando branco, vai perdendo a melanina, e chega um ponto que você perde toda a sua melanina. Se você vai para a África, que precisa de grande proteção, você vai ficando mais escuro, mais negro, cada vez mais. Se você precisa de um cabelo mais espesso, ele vai tendo mais pontos de sulfeto, tudo, é mais ralinho. Então, há uma grande capacidade do ser humano em se adaptar. E essas variações ocorrem. Diante do siso, a gente acredita que está sendo perdido, porque a gente não está usando mais. Há muitas coisas, né? O pessoal outro dia falou assim, olha, nós estamos evoluindo, os homens estão perdendo os pelos. A gente não precisa mais, a gente vive vestido, não está mais no meio ambiente, nem nada. Então, muitas coisas que a gente não precisa, o organismo elimina. E quando precisamos de características mais intensificadas, o organismo também intensifica. Mas isso são variações dentro do mesmo tema. Então, jamais um dia, se a gente precisar voar, esquece, cara, nós estamos extintos. Nem se você tomar Red Bull, não vai criar asas. Pode tomar todas. Se você precisar desenvolver a capacidade de viver no mar, você nunca vai evoluir para uma coisa parecida com um peixe, uma baleia. Dentro de limitações, a gente varia bastante, mas isso já é informação genética pré-existente, que já está no nosso DNA. Então, a gente usa, a gente descobriu recentemente que o nosso DNA é um embaralhado de informação genética. Tem os intros e os exons. Então, precisando, ele vai embaralhando aquelas coisas até apresentar novas características e funções. Não precisando, ele silencia. Mas homem sempre foi homem, chimpanzé sempre foi chimpanzé, baleia sempre foi baleia, e canário sempre foi canária. Não vamos desenvolver novos órgãos, a gente vai variar dentro do mesmo tema. Baseado nisso, então, o design inteligente, ele também explica as diversas etnias que existem hoje? Sim, é claro. Olha, tem um... Eu estive em Maringá, não, Curitiba, recentemente, no Colégio Adventista. Nós tivemos uma palestra lá, muito interessante, de um pesquisador americano. Não vou lembrar o nome dele. Deixa eu ver se o pessoal da sociedade e criacionismo... Vocês entenderam, não é? Eu também. É esse mesmo, deve ser. Ele falou assim, explicando a origem das raças. Acho que o Michelson Borges também tem uma palestra muito boa sobre isso. Aliás, o Michelson Borges vai estar aqui, sexta e sábado, gente. Você tem alguém? Oi? O Wellington também, Adventista, nosso colega no design inteligente. O Michelson vai estar aqui, viu? Sexta e sábado. O Michelson é imperdível, você não vai faltar. E meu grande amigo e irmão em Cristo. E nós somos os colegas da defesa do design inteligente. Você... A origem das raças é assim, o casal original de morenos. Eu tenho no meu livro, viu, Gene? Eu falo sobre um casal de indianos que teve duas gêmeas, duas meninas. Uma é a versão loira das gêmeas. Ela é loirinha, branquinha, olho azul, coisa mais linda do mundo. A outra é uma negra. Ela tem cabelo pichain, uma coisa linda também. Você coloca uma do lado da outra assim, você fala, qual que é a mais bonita? Você fala, as duas são mais magníficas. E, de um mesmo casal, você tem uma loirinha, branquinha, de olho azul, e a outra uma negra. Ela é negra. Ela tem todas as características dos negros. Como pode? Aí você vai perguntar, como pode? O designer já nos capacitou de toda uma variabilidade genética que se expressa à medida que ela é necessária. Quando te perguntarem a tua raça, nos Estados Unidos pergunto, né? Tua raça. E tem lá um monte de opções. E no final tu é assim, others. Põe um X lá e põe assim, others. Aí põe assim, human. Somos todos humanos. Ó, não sei. Dá uma olhada do lado aí. Talvez você tenha um brancão do lado de um bem negão. Tem? Tem um brancão do lado do negão aí? Deixa eu ver. Olha, compara. Qual a sua diferença? Qual é a diferença? O negro tem o quê? Mais melanina. Graças a Deus, né? Quanto mais melanina, melhor. Lembra que eu falei ontem? O branco, o que ele fez? Perdeu a benção. Não tem mais melanina. O cabelo do negro, ele tem mais pontes de disulfeto. Então, é um pouco mais encaracolado. Até chegar o black power. Aquela coisa linda, né? Que é o... E... Mas... Ó, temos dois olhos, duas orelhas. O nariz, tudo idêntico. A pele é tudo... Variações dentro do mesmo tema. Os japoneses têm um pouquinho o olhinhozinho puxado. Isso daí é uma... Já fizeram uma análise, né? É uma variação mínima no nosso código genético. Somos da mesma raça humana. Variações já pré-embutidas pelo designer na vida. Quem eram os gigantes citados em Gênesis? Quando a Bíblia fala das idades de 850 anos de idade, isso deve ser interpretado literalmente? É, olha, sobre os gigantes, eu vou falar depois. Deixa eu falar sobre os 850 anos da Bíblia. Eu creio que sim. Olha, eu... Assim... Eu não abro mão de uma vírgula da palavra. Nenhuma. Falou, água parou. Por quê? Porque eu acho que há tantas e tantas evidências que a gente consegue... A gente não sabe se tudo... A gente não consegue comprovar tudo, Gênesis. Por quê? Porque é muita coisa. Mas tudo que a gente conseguiu comprovar, a Bíblia mostrou que ela é verdadeira. Por que eu vou duvidar, então, das outras? Então, quando ela fala que a gente viveu 850 anos, eu creio que 850 anos. Malmé viveu mais, né? Quanto? 950 e... Matosalém, opa. É, não foi Malmé, desculpa aí. É aquela história, né? Quantos animais Moisés colocou na arca, né? E você responde, dá, tá, não foi Moisés. Matosalém viveu quantos? 900 e... 69 anos. Por que a gente vivia muito mais? Há várias interpretações. O ambiente era mais... A terra antes, pré-diluviana, era muito mais favorável à vida. A temperatura não alterava. A gente era mais protegido e tudo mais. Depois do dilúvio, o que acontece? O grande problema do dilúvio não foi nem as mudanças ambientais. Foi um gargalo genético. A mesma família teve que reproduzir a vida nesse planeta. Então, tiveram que casar primos com primos e tudo mais, irmãos. E aí, isso é muito ruim do ponto de vista genético. Depois que nós temos várias gerações que se passaram. Os filhos de Adão e Eva não tinham esse problema. Porque eram geneticamente puros. Mas toda vez que você tem um filho, não sei se você sabe disso, mas seu filho é sem defeitos genéticos pior que você. Sabia? Então, você fala assim, nossa, que praguinha. Porque ele é mais defeituoso que você tem. A compaixão. Sem defeitos. Fala assim, é muito. É pouco, mas isso vai acumulando geração após geração. E a gente está vivendo menos. A gente está emburrecendo. Você percebe isso? Quem dá aula sabe, toda nova turma piora. Nós estamos ficando mais baixos. Eu creio que os homens eram muito mais altos antes do dilúvio. Por isso que tinha esses, alguns até muito mais, os gigantes. E as doenças genéticas, a capacidade intelectual está diminuindo. Olha o que os homens de antigamente faziam, coisas absurdas. Então, não há nenhuma evolução, há uma involução. E vivíamos muito mais, mas depois do dilúvio, há uma queda abrupta na longevidade do ser humano. Principalmente, do ponto de vista científico, genético, esse gargalo. Sabe que se você casar com um primo, tem um grande problema. E naquela época também. Adão e Eva, nenhum problema. Mas os filhos de Noé tiveram que repopular a Terra, casando entre si, os primos e tudo mais. Isso trouxe sérias consequências à longevidade do ser humano. Professor, se a Terra foi criada por um ser inteligente, como a gente pode explicar os insetos como baratas, moscas e outros seres indesejáveis? Tem alguns tipos de perguntas que eu espero que ninguém pergunte. Uma delas é essa. Acho assim, baratas têm uma função muito importante. Não sei se você sabe, apesar de você não gostar delas. Elas eliminam detritos, restos de material orgânico, elas eliminam alguns insetos indesejáveis e tudo mais. Há um desequilíbrio que o homem causou, e por isso que as baratas estão nos... Às vezes, a casa fica empesteada de barata, mas não era para ser assim. Na natureza, você tinha as baratas, mas estavam meio longe. Agora, eu tenho um seríssimo problema com os pernilongos. Não sei se você tem, mas eu também tenho. Até hoje, eu nunca encontrei uma boa explicação para o que existe pernilongo. Eu vou ter que perguntar para o designer, o dia que eu estiver na frente dele, ele vai falar, cara, vem cá, me explica, por que aquela coisa existe, principalmente quando eu estou dormindo e vem um zzzz e me pica, e eu não consigo pegar e falar, gente, senhor, por que esse bichinho? Eu, sinceramente, não sei. Tenho procurado muitas explicações, tenho lido, nenhuma me convence muito bem, é um ser meio esquisito mesmo. Mas, assim, não é porque a gente não sabe por que um deles foi criado. Assim, o design inteligente diz que tudo que foi criado tinha um propósito. Teve um propósito e talvez tenha perdido. Então, ele tem um propósito, a gente só não descobriu ainda. Muito bem. O design inteligente consegue explicar se existem outros povos do universo? Outros povos do universo. Agora você me colocou numa saia justa, hein? Aí eu digo assim, o que acontece? Existir gente na Terra é um grande milagre do ponto de vista naturalista. 1.200 condições no único planeta para sustentar a vida aqui. Então, assim, do ponto de vista natural, um milagre já aconteceu na Terra. Ocorrer em outro planeta é zero de possibilidade. Já seria zero aqui, repetir em outro planeta é zero. Então, se você confia na evolução, esquece, não tem ET. De nenhum tipo. Agora, é óbvio que se Deus colocou a vida num planeta Terra, ele pode ter escolhido colocar em outra. E eu não tenho nenhum problema com isso. Quando se eu chegar na glória e ver vários outros povos lá, eu falo, tudo bem, gente? Brother. Hi, brother. Entendeu? Eu sei que os adventistas têm uma posição em relação a isso. Eu sou um batista quase adventista. Os batistas não creem em outras vidas. Eu fui criado, por exemplo, eu tenho um pastor que uma vez me falou sobre isso, eu acho interessante, né? A Bíblia fala que nós somos a noiva de Cristo. Aí eu brinco, né? Se chegar outra lá e eu falo assim, você me traiu, hein? Mas, ó, é uma discussão, assim, faz alguma diferença? Eu acho que nenhuma, tá? Não faz nenhuma diferença. Se existem ou não existem, do ponto de vista filosófico, teológico, Deus, com a sua extrema sabedoria e poder, poderia ter formado. Poderia também não ter formado. E isso, descansa em paz. Se você crer em nenhuma outra posição, isso é indiferente. Se há, foi Deus que fez. E processos naturais jamais poderiam ter formado vida em outro planeta. Nem aqui, nem em outro. Dois milagres também já é demais, né? Professor, nossa última pergunta aqui. Existem diversos animais que eles são de uma região apenas. Como que essa, depois do dilúvio, como que esses animais foram parar em cada região? Ah, olha, eu tenho uma palestra sobre o dilúvio. Eu acho que é bem legal. Um dia eu posso vir aqui, a gente pode marcar. O Michel Somborges fala sobre isso. Vários criacionistas. Quem mais que deu uma palestra sobre o dilúvio? Hein, Rui? Quem dos nossos fala bastante sobre isso? É incrível como a gente consegue, à luz da ciência, justificar praticamente todos os aspectos do dilúvio e explicar muito melhor esse planeta, a luz do dilúvio, do que qualquer outro fenômeno. Sem uma grande catástrofe universal, muitas coisas não se explicam. Agora, os animais, o que acontece com os animais? Mas, olha, antes do dilúvio, nós entendemos que a especiação não tinha sido ainda muito intensa. Porque o planeta era uma maravilha. A temperatura era superestável, tinha vegetação, tinha alimentação para todo mundo. A gente ainda estava meio que num paraíso. E não havia, então, a necessidade das espécies se diversificarem tanto. Não havia ímpeto de especiação. Então, talvez os caninos ainda fossem aquele casal original de canino, felino e tudo mais. Homens não seriam assim tão diversificados como são hoje. Então, colocar toda essa turma na arca é bem tranquilo. Não há problema nenhum. Tem um parque nos Estados Unidos que se chama Ark Encounter. A gente, pelo Discovery Mackenzie, vai organizar no ano que vem uma excursão para lá. A gente está fazendo uma associação com a União Evangélica. Eu estou falando também com o Euler, Bahia do Naspe. A gente quer ver se leva uma caravana assim. A arca, gente, pensa essa igreja aqui. A arca deve ser alguma coisa... Umas cinco igrejas dessas, absoluta. Com três andares. E colocar, por exemplo, dinossauros na arca é a coisa mais simples. 58 tipos básicos. Dinossauro nasce pequenininho. T-rex nasce num ovo. Imagina. Então, os 58 caberiam. Agora, Gene, depois do dilúvio, o planeta ficou completamente diferente. Variações de temperatura, continentes se separaram, porque era um só. A movimentação das placas foi muito rápida durante o dilúvio. Provavelmente, ela diminuiu bem depois. E animais foram isolados em certas regiões. E essas regiões foram submetidas às condições ambientais muito distintas. Então, alguns animais conseguiram sobreviver no planeta todo. Outros não. Tiveram a sobrevivência facilitada em apenas algumas regiões. Então, a gente encontra canguru na Austrália. Mas restos, fósseis de canguru, você vê em vários outros continentes. Quer dizer, eles habitavam antes na Terra toda. Agora, eles estão localizados lá. Muitas extinções ocorreram depois do dilúvio. Os dinossauros foram extintos de fome e frio. Porque o planeta, para eles, ficou totalmente hostil. Variando temperatura, o dinossauro é um réptil. Ele não gosta disso. A alimentação, eles eram predominantemente vegetarianos, herbívoros. Aí, não tem mais comida. Eles começaram a comer um ou outro. E os chineses foram os últimos que mataram os últimos dinossauros. Fizeram sopa de dinossauro. Não é chinês, não é? Tinha sopinha. É verdade. Tem relatos na literatura chinesa de animais que são dinossauros. Tem muitos relatos também, chegados de algumas civilizações de chineses, em que eles... Ah, tem um monstro numa caverna que eles escondem lá. Talvez fossem os últimos dinossauros. Então, a luz do dilúvio, a gente explica muito bem esses isolamentos de algumas espécies em alguns continentes e tudo mais. É bem conciliável. Eu tenho uma palestra sobre o dilúvio, se você quiser assistir, está no YouTube. O pessoal grava e coloca por aí. Vários outros cientistas do design inteligente e criacionistas, a sociedade criacionista brasileira tem falado sobre isso. Tem livros, escritos e tudo mais. Mas estuda sobre o dilúvio é incrível, é fantástico. Você fica achando que a gente crê no absurdo do dilúvio. O dilúvio é muito mais racional do que qualquer teoria que há por aí. Muito bom, professor. Muito obrigada por esse debate aí. Pessoal, não deu para fazer todas as perguntas, mas quem quiser tirar mais dúvidas, tem um livro ali atrás, cheio de respostas. E é isso aí, o professor vai falar mais um pouquinho com vocês. Eu deixo a palavra com você. Muito bem. A gente vai concluir rapidinho. Quanto tempo eu tenho ainda, Lini? O quê? Dez minutos? Maravilha. O pessoal vai colocar a minha apresentação de ontem. Nesses últimos dez minutos, eu queria apenas concluir com vocês. O que é o design inteligente? E o que o design inteligente faz? Então, a abordagem do design inteligente, como vocês viram aqui, é essa abordagem. Os cientistas do design inteligente não têm, a priori, nenhuma posição filosófica e teológica. Quando você for se filiar à teoria do design inteligente, você não vai escrever lá, não tem lá um quadradinho, religião, aí você vai colocar lá, adventista, batista, metodista, nadista. A gente não pergunta isso. Por quê? Porque a teoria do design inteligente, ela joga esse jogo da ciência. A gente só sabe que nada sabe, a gente entra sem nenhum preconceito, nenhuma pré-definição. E a gente tenta avaliar à luz da ciência, qual a melhor inferência sobre as nossas origens. E o que a gente descobre na ciência? Evidências e mais evidências de que uma mente inteligente, inteligentíssima, fez todas as coisas. A gente avalia do ponto de vista químico, a evolução química, naquela sopa primordial. A gente avalia do ponto de vista genético, as informações recentes sobre o genoma humano, o projeto ENCODE e tudo mais. e acha cada vez mais e mais evidências na informação bioquímica, nos processos que foram utilizados para criar a vida. E a gente descobre, então, que uma mente inteligente fez todas as coisas. Jogando o jogo da ciência, fazendo a ciência como ela deve ser feita, como ela se estabeleceu, a metodologia científica, a gente descobre que foi uma mente inteligentíssima. Isso é extremamente importante, eu acho, porque mostra como que o avançar do conhecimento humano nos aproxima de Deus, não nos afasta. É uma conclusão que bate exatamente com a percepção que o homem tem ao observar o universo e a vida, de que tudo foi feito por uma mente extremamente inteligente. É muito interessante também essa abordagem, eu acho, porque a gente coloca a ciência no lugar em que a ciência precisa ser colocada. Hoje há uma percepção ampla, geral e restrita, de que a ciência tem poder de explicar todas as coisas. A ciência é magnífica, maravilhosa, tem criado muitas coisas boas, ruins também, o homem está à frente, mas ela tem limitações, ela não consegue ir, além de nos fornecer um dado, foi uma mente inteligente. E aí a gente tem que reconhecer que para que essa interpretação científica faça sentido, nós precisamos nos valer de duas outras grandes áreas do saber humano, a filosofia e a teologia. E aí então o design inteligente, reconhecendo que fez uma grande descoberta, mas que essa descoberta não consegue avançar dentro dos domínios da ciência, faz o quê? Estamos entregando a teologia e a filosofia à informação obtida, à descoberta feita, de que uma mente inteligente fez o universo e a vida. E aí quando você adiciona boa filosofia e boa teologia, você descobre o quê? Que foi o Deus bíblico. Olha só que legal, não é? A gente fazendo a ciência, indo atrás do conhecimento, nós descobrimos que um ser de extrema inteligência fez o universo e a vida. E aí a gente pode fazer frente a esse naturalismo filosófico que fez um estrago terrível na nossa sociedade. Estamos do jeito que nós estamos por causa disso. Então essa é a teoria do design inteligente, uma teoria que nasce na ciência, que forja na ciência a sua grande descoberta, que uma mente inteligente fez todas as coisas, que admite as suas limitações, admite que não tem como avançar. E ao entregar essa informação à filosofia e à teologia, essa informação é traduzida pela boa filosofia e a boa teologia como um Deus. E um Deus com as características do Deus bíblico. Então é por isso que o design inteligente é tão odiado, tão detestado. É porque não é um pressuposto de seres religiosos, que vem a ciência buscar informação. É uma descoberta feita por, inclusive, pessoas que não professam nenhuma preferência teológica. Às vezes a gente apanha, porque a gente vê no meio evangelho, e fala assim, Marcos, no design inteligente tem ateu? Tem? Nossa, não quero nem saber. Não, é absolutamente incorreto isso aí. No design inteligente nós temos cientistas. E a maioria são pessoas que confessam a fé em Deus? São, mas tem muitos que não. Mas é isso que a gente tem que fazer. Nós temos que jogar o jogo aberto, claro, da ciência. E é muito bom que essa descoberta seja feita por seres que não declaram, a priori, nenhum preconceito, nenhuma pré-definição, não é? Então, por isso que eu vejo o design inteligente como uma grande novidade científica. E também, do ponto de vista da minha fé, um fortalecimento incrível. Porque ela nasce, é uma informação que nasce de uma busca não subjetiva, totalmente descompromissada. Mas que confirma uma percepção que nós já tínhamos. E ela é muito odiada porque aponta para o Deus bíblico. Se fosse, se ela apontasse para os ETs, uns seres que vieram, não tinha problema nenhum. Se apontasse para uma fada madrinha qualquer, não teria problema nenhum. Mas aponta para o nosso Deus. Então, eu vejo também no design inteligente, eu falei isso ontem, não é? Uma nova onda também. A gente está vendo algumas ondas por aí, não é? Uma onda que traz o quê? De volta à nossa sociedade, um grande valor. Há um Deus. E um Deus que se revela na nossa ciência. A mesma percepção que os pais da ciência tiveram. Às vezes eu volto por aí, o pessoal fala assim também, não é? Ah, o passarinho. Deixa ele aí, ótimo. É o pássaro do paraíso de Wilson, não é? Ou qual é a percepção que os pais da ciência tiveram? Às vezes alguém fala assim, nossa, o defensor do design inteligente, são pessoas ignorantes, irracionais, será? Os grandes pais da ciência, todos eles percebiam, através do exercício da ciência, que havia um Deus. Então, Boyle é o pai da química. O que acontece com Boyle? Ele era um grande defensor do design inteligente, ele reconhecia que havia um Deus. Planck, Pascal, Schrodinger, o pai da mecânica quântica, todos os grandes pais da ciência, eu trabalho com espectrometria de massas, J.J. Thompson, o pai da espectrometria de massas, assim que eu comecei a defender o design inteligente, eu era espectrometrista de massa, eu falei, nossa, eu preciso saber o que o J.J. Thompson era. Aí eu encontrei, ele ia todo domingo na igreja. Domingo, hein? Desculpa aí. E ele... Ele... O que mais que ele fazia? Ele escreveu um artigo, na nature, na science. Saiu na nature e na science. Que ele diz assim, ó, dado após dado, né? A gente citou uma... Espectro após espectro. A verdade que é enfatizada a cada avanço da ciência é que grandes são as obras do Senhor. Então, grandes cientistas, fazendo grande ciência, estabelecendo as bases da ciência, eram homens que defendiam o design inteligente. A ciência nasceu com a percepção que havia um Deus. Vocês estiveram ontem à noite aqui, não é? A gente estava falando sobre isso. Que governava o seu universo com leis imutáveis. Nasceu com a percepção que fomos feitos a imagem e semelhança desse Deus. E, por termos a sua mente, poderíamos fazer boa ciência. Então, a boa ciência está de volta. Essa é a grande novidade. O dono da ciência está puxando de volta para ele o que dele é. O que a ele pertence, a ciência. Então, os jovens aqui, né? Que vão entrar nas universidades. Eu falei ontem. Você sabia que um terço dos jovens no Brasil, quando entram nas universidades, declaram que são cristãos? Que creem em Deus? E dois terços desses jovens sairão ateus? Então, as universidades hoje estão capturando os nossos jovens. E tornando-os ateus. E os piores ateus. Porque ele já foi, né? Um cristão uma vez. Então, ele conhece até os nossos problemas. Nossas falhas, imperfeições, né? É até melhor treinado para nos combater. E os piores ateus na internet, você vai ver, eles são ex-cristãos. Agora, como isso pode estar acontecendo? Como que isso pode estar acontecendo? O que é que está fazendo esses jovens mudarem de ideia? Uma ciência falsa, equivocada. Uma ciência totalmente desvinculada da racionalidade. Uma ciência que acha que dinossauro virou canário. Que urso, ou um quadrúpte qualquer, nadando de boca aberta, virou baleia. Que uma sopa ácida, escaldante e venenosa, uma ameba surgiu lá, foi evoluindo e deu em você. E os caras compram isso. Os professores conseguem, com essa história, convencer os nossos jovens. E eu acho que Deus se cansou disso. E é por isso que ele levantou a teoria do design inteligente. Esse empreendimento 100% científico, que mostra que, através da ciência, a ciência não refuta Deus. Na realidade, a ciência comprova a hipótese de Deus. E que há mais sinais e sinais e sinais e sinais que mostram, que apontam para uma mente inteligente. Então, jovens, quando você entrar na universidade, você não tem uma única opção agora, para se tornar um ateu, tá? Você tem a opção de entrar lá e defender a sua fé ainda com mais racionalidade, com mais propriedade. Através das evidências do design inteligente. Tá bom? E as evidências são tamanhas. Por exemplo, dá uma olhada nesse pássaro. O pássaro do paraíso de Wilson, não é? O que acontece com ele? Cara, ele é lindo demais, não é? Quando você chegar em casa, além de assistir aquele documentário, East Genesis History, o que é que você vai fazer? Você vai colocar lá, pássaro do paraíso do Wilson no seu YouTube, e vai assistir. Tem uns vídeos desse pássaro, a coisa mais linda do mundo. Agora, por que ele é lindo demais? Olha a cabeça dele. Tem aquele azul, não tem? Sabe o que aquele azul é? Você fica achando que é um corante, é um pigmento azul. Não é. Isso é um jogo de ótica. Com a luz, uma brincadeira com a luz. Eu digo que ele é um exibido e um exagerado, e ele é mesmo. Por que ele fez na cabeça desse pássaro? Ele ajustou as camadas de penugem ali. Obrigado, Aline. Felipe, você escolheu a... Escolheu certo, hein? Ela pensa em tudo, né? Olha, o que acontece? Ah, se você olha assim, você tira uma microscopia, uma foto ampliada dessa cabeça desse pássaro, você vê várias e várias camadas, assim, de penugens, né? E ali, quando a luz branca entra, há um efeito que eles chamam de iridescência. Há uma interferência destrutiva de alguns comprimentos de onda, provocados pelo espaçamento e o arranjo dessas penugens. Uma coisa incrível. É uma obra de arte, de física. E há uma interferência destrutiva, destrói algumas cores da luz branca. E há uma interferência construtiva para outras cores. O azul, especificamente. Então, é um intensificador de luz branca para sair... Entra a luz branca, sai luz azul, assim, muito mais intensa. É iridescência. Fenômeno incrível. E é tão forte esse azul que esse pássaro, a cabeça dele, brilha no escuro. Você enxerga aquele azul brilhante no escuro. Fantástico, não é? A luz... E aí, você olha ali, está vendo que tem uma cruz desenhada na cabeça? Ele não é um exibido exagerado. Eu digo que Deus tira uma, às vezes, né? Cara, eu vou fazer o seguinte, vou deixar brilhante no azul, ainda vou colocar uma cruz ali. Então, o que é aquilo ali para mim? É a cruz de Cristo que brilha nas trevas. Incrível, não é? A cruz de Cristo que brilha nas trevas. Não há assinatura. O cara fala assim, não tem assinaturas. Ele não assinou, cara. Ele é made by God. Ele assinou de tantas e tantas formas, não foi? Outro dia, o pessoal falou assim, nossa, e aquela partícula de Deus, professor? Eu falei, cara, precisa de uma partícula subatômica para te provar que Deus existe? Quando existem o pain drive de Deus, que é o DNA, quando existe o pássaro de Deus, que é um pássaro, existem milhares e milhares e milhares de outras coisas que indicam que há um Deus, não é? Olha nas costas dele agora. A gente chama esse pássaro do ID Bird. O pássaro do design inteligente. Por quê? Porque tem as iniciais da sua causa nas costas. Está vendo? As pessoas, às vezes, demoram para enxergar. Mas olha ali, um I e um D. O amarelinho é o pingo do I. Agora você viu o I, não é? E o D, olha lá. Intelligent Design. É o ID Bird. As iniciais do seu criador estão escritas nas suas costas. Essa proposta aqui, essa daí, é o ID Bird, foi a única e exclusiva minha. Um dia eu estava vendo esse pássaro. Eu estava procurando um pássaro para colocar, alguma coisa para colocar no meu livro. Eu vi esse pássaro e falei, cara, tem o I e o D. Intelligent Design. O ID Bird. E aí, não para por aí. O pássaro é todo espetacular. Dentro da sua boca, quando ele abre a boca assim, tem um laranja iridescente também. Quando ele mexe a sua cauda, está vendo ali? Você vê um prateado. É incrível. E tem ali um número 3, não tem? Um 3. Tudo é trino nesse universo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Incrível. Então, é um pássaro que testifica a favor do design inteligente. A vida toda é repleta de coisas assim. Há assinaturas e mais assinaturas de um design para lá de inteligente. Então, é qual a conclusão de ontem, hoje cedo, que a gente falou. Hoje cedo foi legal, colocamos o Birri contra Darwin e o Birri ganhou de goleada. 15 a 0. Não sei se vocês estavam, quem estava lá. Há uma goleada de evidências a favor do design inteligente. Então, a conclusão é essa, gente. Há uma contra-revolução científica. Há uma nova onda na ciência que tem varrido da ciência. Essa percepção equivocada de que só a matéria, energia e espaço. Que a evolução formou todas as coisas. Que o Big Bang, não guiado naquela grande explosão, teria formado o universo. A ciência está voltando à sua velha e boa origem. Os pais da ciência estavam certos na sua percepção de que havia um designer. Que havia um deus que tinha criado todas as coisas. Então, há uma contra-revolução científica em curso, promovida pela TDI. Cientistas dentro da ciência têm feito essa revolução. Não é uma revolução que chega de fora. É uma revolução que nasce dentro da própria ciência. Através da teoria do design inteligente. Há um embate. Esse embate já está estabelecido. Thomas Kuhn, no seu livro, A Estrutura das Revoluções Científicas, disse que todo grande paradigma precisa de três gerações para que seja removido da ciência. Paradigmas equivocados. A primeira geração reconhece que há um problema sério, mas abafa. Não faz a menor... Não tem a menor intenção de promovê-lo. E persegue quem chega com essa nova ideia. A segunda geração já vê que o debate é inevitável. Esses debates começam a ocorrer. Essa geração não abre mão do paradigma, mas o debate se estabelece na academia, porque chegou uma nova geração de acadêmicos com uma nova ideia. A gente acredita que a gente está nessa etapa, na segunda geração. A terceira geração vem e varre o velho paradigma. Então, a gente acredita que mais uns 10, 15 anos, essa nova geração vai varrer esse paradigma e vai estabelecer o design inteligente com uma nova teoria sobre as nossas origens. Eu ponho no meu livro, já falo no meu Face e tudo mais. Mas quem viver, verá. Quem viver, verá. E a última conclusão ali. Esse embate já está estabelecido e... E eu já nem lembro qual é a última conclusão, hein, gente? Vocês lembram o que estava escrito ali? Ah, esse embate vai levar à vitória do design inteligente. Então, jovens, vocês têm agora uma teoria para defender, tá? Você não vai mais... Você não está mais órfão na ciência. Quando o professor fizer aquele bullying do naturalismo filosófico, quem aí ainda tem a audácia de crer em Deus, você levanta a mão. Eu, professor. É por quê? Porque, professor, tem uma teoria científica. A teoria do design inteligente. São cientistas que já têm mostrado que há sinais claros de inteligência. Tem o Michael Birri, tem o Stephen Mayer, tem o Marcus Eberlin. Ah, tá bom? Tá vendo? Legal, né? Bom, qual é o próximo? Tiraram meus slides de lá. Por um todo, não tem problema. O próximo slide que eu queria mostrar para vocês é o seguinte. Existe uma sociedade, a Sociedade Brasileira do Design Inteligente, como conclusão, tá bom? Nós somos mais de 2.200 membros já catalogados. A gente está crescendo muito. Todo dia que eu chego, tem 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 membros novos. Agora eu vou chegar segunda-feira na minha sala, vou ter 50, porque muitos de vocês vão se filiar, certo? www.tdibrasil.com. Tem lá como se filiar, tem os requisitos dessa filiação, tá bom? E olha como é que está a situação do Design Inteligente. A gente está esperando o juiz terminar a contagem. Olha, inscreva-se na sociedade, faça parte dessa nova onda que tem varrido a academia, estabelecido o Design Inteligente como o nosso novo paradigma. A vitória está próxima, a gente percebe isso. A força dos dados do Michael Birri e seus demais postulados é muito forte. Olha aí, algumas... Como é que o pessoal do Design Inteligente é visto hoje na academia? Há uma onda muito grande de difamação do Design Inteligente. Aí eu te pergunto, quando é que você difama o seu adversário? Quando você não consegue combater as suas teses. Você está vendo na eleição, né? Quando você difama o seu adversário? Ah, ele é isso, ele é aquilo. É taxista, violonista. Brincadeira, hein, gente? Quando você não consegue combater as suas teses, não é assim? E é a mesma coisa que a gente está sofrendo. Sofrendo a perseguição de falar, olha, é criacionismo disfarçado em ciência. Agora você já sabe que não é, né? Você teve uma aula aqui de Design Inteligente. É religião, é pseudocientismo. Não, é a ciência na sua mais pura essência. A gente se despiu, a gente foi nu à ciência, pôs o sandálio da humildade, jogou o jogo da ciência e descobriu o quê? Uma mente inteligente. Foi uma descoberta feita jogando 100% o jogo da ciência. Não só, inclusive, não só cristãos que fizeram essa descoberta. Ateus, agnósticos, terraplanistas. A carruagem tem passado, porque ela está cheia de dados. Os cães ladram, mas a carruagem passa. Olha o teórico do Design Inteligente. A gente quer obedecer os dados. Não quer fazer continência a homens e teorias, como a ciência hoje faz. A força dos dados. Olha o Michael Beer. O meu terceiro livro é sobre isso. Eu escrevi o primeiro, fomos planejados. Tem alguns ainda. O segundo é sobre antevidência. Vai ser lançado até o final, comecinho do ano que vem. Eu escrevi em inglês, mas a gente vai traduzir para o português. Vai lançar nos Estados Unidos, no Brasil. Tem uma turnê internacional. Olha só, que legal, não é, Aline? Quando vocês ouvirem falar, vocês falam, mas foi aquele cara que foi lá na minha igreja. Eu mesmo. O terceiro livro é Michael Beer contra Darwin. Foi a palestra que a gente deu hoje nos jovens. Eu estou escrevendo esse livro. Por que a gente quer colocar os dois frente a frente? Porque a gente não tem teme. A gente vai vencer. A força dos dados do Design Inteligente é muito grande. Nada faz sentido, senão a luz do Design Inteligente. Está bom? Olha como está a situação. Está vendo? Bacana, não é? Se você quiser aprender mais sobre o Design Inteligente, a editora Fiel, eu gravei nove palestras lá. Modéstia à parte, ficou bem legal. O cara que fala é dez. Eu. Você pode se inscrever, paga vinte e poucos reais por mês. Aí, se no mês você assiste, você cancela a inscrição. Eles deixam fazer isso, não tem problema nenhum. A gente vai lançar também pelo Discovery McKenzie uma série de pequenos vídeos. A gente vai fazer tipo temporada do Netflix. O primeiro vai ser sobre órgãos vestigiais. Até o final do ano vai sair. Bom, para concluir, finalmente. Quando eu decidi defender o Design Inteligente, acabou o meu tempo, os dez minutos já estouraram há muito tempo. O que aconteceu com a... O que é que me motivou a defender o Design Inteligente? Estava muito bem na Unicamp, quieto, tranquilo. Era um agente secreto de Deus. Sabe aqueles agentes secretos, quietinho na minha sala? Nunca tinha me envolvido. A sociedade criacionista brasileira nunca tinha nem ouvido falar. Esses caras existiam. E aí, o que acontece? Essa revista, uma outra da Veja, que eu menciono no livro, foram publicadas essas revistas. E o cara lá, o homem que matou Deus. É essa percepção que a sociedade tem hoje. Que a ciência naturalista abandonou, fez-nos abandonar. A percepção de que havia um Deus. Isso é loucura, é delírio. O Dawkins escreveu Deus um delírio. Vendeu milhões e milhões de cópias no mundo todo. Você lê o livro do Dawkins, é um vexame. A grande refutação de Dawkins a Deus é quem criou Deus. Pode. Deus é um ser criado? Se alguém criou Deus, Deus não é mais Deus, é uma criatura. Há vários argumentos filosóficos e teológicos que você pode colocar sobre isso. Deus não pode ser causado. Ele não pode ter sido criado. Ele é a primeira causa. A primeira causa não causada. Não dá para perguntar quem criou Deus. É uma pergunta filosóficamente. E o livro faz isso. Mas a propaganda é essa. E aí eu resolvi sair da minha sala. E junto com o grupo de Malucos Beleza do Design Inteligente, a gente tem propagado essa boa nova pelo Brasil. A ciência matou Deus? Darwin matou Deus? Não. Deus matou o Darwin. Darwin já morreu. Por quê? Porque Deus estabeleceu o seu tempo de vida nesse planeta. E Deus continua mais vivo do que nunca. Há evidências e mais evidências. de que um ser de extrema inteligência fez todas as coisas. E as fez prontas. Não usou a evolução. Então, jovem, não se deixe levar pela pouca ciência. Pouca ciência te afasta de Deus. Muito te aproxima. Então, levante a bandeira do design inteligente. Defenda racionalmente a sua fé. Mostre que há evidências. Nós temos uma fé racional, não temos? Outro dia eu fui numa igreja. O cara falou assim, Marcos, não preciso dessas coisas aí. Porque eu creio porque creio. Você crê porque crê? Ah, então você pode crer no Henri Cristo, não pode? Fada madrinha, doente, E.T., chupa cabra. Você crê porque o teu Deus te deu provas de que ele existe, não é? Deus veio ao mundo e se transformou esse mundo. Ele dividiu antes e depois de Cristo, não foi? Ele andou sobre as águas. Ele chamou Lázaro. Depois de quatro dias, a existência. Lázaro sai para fora e ele saiu, não foi? Não é por isso que você crê nele? Porque você está atolado e afogado em evidências de que ele existe. Por isso que a gente crê. Nossa fé é plenamente racional. A gente não crê em doente, fada madrinha, Henri Cristo. Sabe o cara? Você crê num Deus que matou a cobra e mostrou o pau. E a cobra morta. A nossa fé é completamente diferente de outros tipos de fé que existem por aí. Uma fé racional, sólida, baseada em evidências. É nisso que a gente tem que se fundamentar, tá bom? Os nossos jovens e tudo mais. Então, a esse Deus que fez todas as coisas, que está mais vivo do que nunca, seja o nosso louvor, a nossa glória, a nossa adoração. Seja o exercício da nossa ciência. Seja o motivo, jovens, de você entrar na universidade de cabeça erguida. Aquele bando de... É tudo perdido. Pouca ciência afastou aquele pessoal de Deus, gente. Você que está com a razão. Não se deixe levar por eles. Não é? Defenda racionalmente a sua fé. E faça a diferença como uma pessoa racional que crê num ser racional. Deus. Tá bom? Amém. Muito obrigado. Obrigado.